Mano, eu tenho uma pergunta pra você. Você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber um salve especial meu? Mano, é muito simples. É só você vir aqui no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo e me seguir lá na Booyah. Lá nós vamos fazer muitas lives interativas jogando PES 2021 Rumo a Estrada e Master League. Eu também vou jogar PES junto com vocês ao vivo, cara. Então você quer participar? É só você me seguir, cara. E assim que você me seguir, você me manda o seu número com o DDD lá no meu Instagram, que eu vou adicionar todos vocês no nosso grupo do WhatsApp. E aí, fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um tutorial de um Option File que vai corrigir apenas o Campeonato Brasileiro, tá, rapaziada? Eu decidi fazer esse vídeo porque do outro Option File que eu trouxe semana passada, muitas pessoas reclamaram que ele atualizava o Campeonato Europeu, todos os Campeonatos Europeus, colocava todos os uniformes, porém, o Campeonato Brasileiro ainda ficava desatualizado, né, rapaziada? Pelo menos a maioria das transferências, como o Davi Luiz no Flamengo que aconteceram nesses últimos dias, o Willian no Corinthians que também não tinha naquele Option File, o Caleri no São Paulo e muitas outras, né, rapaziada? Por isso que eu decidi soltar essa atualização, só que somente para corrigir os times do Campeonato Brasileiro. Além disso, além de deixar todos os times atualizados, também irá sim colocar os uniformes, tá, rapaziada? Os uniformes que foram lançados, por exemplo, do Flamengo que utilizou no jogo contra o Santos, vai estar nesse Option File, os uniformes do Corinthians e assim por diante. Então, mano, não perde tempo, mano, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, porque sempre que sair no Option File novo eu vou atualizando vocês. Então é importante você estar inscrito e ativar o sininho, porque além de, mano, receber todas as informações na hora, você vai receber todos os Option Files que irá sair, inclusive, no próximo jogo, no Infospa 2022, que irá sair em breve. Como vocês viram o anúncio que eu dei no começo do vídeo, né, cara, o aviso, é muito importante você ir lá e me seguir na boia, né, cara, porque lá nós vamos fazer muitas lives e eu vou incluir todos vocês que me seguirem lá na boia no nosso grupo do WhatsApp, fechou? Então se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp e ainda receber aquele salve especial do Manoelba, mano, só me segue lá na boia que é nóis, cara, é nóis. Possivelmente, né, nesse momento que você tá vendo esse vídeo, porque assim que eu postar esse vídeo, eu já vou entrar em live, tá, rapaziada? Então já entra e já dá aquela moral que nós vamos jogar muito pés, beleza? Vamos jogar muito pés Master League com Brasileirão. Então já entra aqui no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado e dá aquela moral pro Manoelba, beleza? É só seguir lá, não custa nada e é nóis, mano. Vamos aqui para o tutorial, vamos logo sem perder tempo, vai ser bem curto porque são poucas equipes, eu fiz tanto com a primeira quanto a segunda divisão, basicamente só peguei aquele Option File que eu já trouxe da outra vez e atualizei e inseri os uniformes, tá, rapaziada? Eu só fiz isso e atualizei. Então do dia que eu tô gravando hoje, do dia 15 de setembro, está 100% atualizado, tá? Então pode ser que, mano, pro dia 16, pro dia 17 aconteça outras transferências, mas do dia que eu tô gravando hoje, dia 15 de setembro, tá tudo atualizado, tá, rapaziada? Então já tem o Davi Luiz no Flamengo, então... Mano, já tô adiantando o trabalho de vocês, pra vocês não terem que fazer isso, fechou? Então eu vou deixar aqui, vou disponibilizar um link aqui na descrição pra vocês fazerem o download do arquivo completo e vai... Mano, vai ser esse arquivo aqui que vocês vão baixar aqui na descrição, fechou? Vai ser esse arquivinho aqui, você só faz o download dele, aperta com o botão direito, como eu já avisei diversas vezes, o seu arquivo tem que estar com esses livrinhos, porque aí significa que você tem um WinRAR. Se eu não tiver um WinRAR, mano, o que eu faço? Você vai lá e baixa o WinRAR, assim que você instalar o WinRAR, ele irá aparecer com esses livrinhos que é de extrema importância. Logo após isso, você vem aqui e aperta em Extrair aqui, tá, rapaziada? Eu apertei sem querer, mano, né, mano? Porque eu já acabei fazendo esse processo outra vez. Mas você aperta em Extrair aqui, assim que você extrair, irá aparecer essa pastinha na sua área de trabalho. Antes não tinha ela, assim que você extrair, ela irá aparecer na sua área de trabalho. E aí, Anderson, você só vai precisar fazer uma coisa, você terá que colocar o seu pendrive, que você vai utilizar nesse processo no seu computador. Você insere o seu pendrive e joga essa pastinha no seu PS4. Eu só não vou colocar o pendrive, porque eu já tô com o pendrive lá inserido no PS4, mas você coloca o pendrive no seu PC e joga essa pasta dentro do pendrive, tá, rapaziada? Joga essa pasta dentro do pendrive e é nóis, mano. Assim que você colocar essa pasta no seu pendrive, você pode tirar o pendrive e ir lá para o PS4, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer lá no PS4, tá, rapaziada? Já estamos aqui no meu videogame, mano, Aqui é papum, rapaziada, aqui é papum. Já estamos aqui no meu PS4, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês, assim, depois que vocês colocarem essa pasta no seu pendrive, você joga a pasta no pendrive, você tira o pendrive do seu computador e coloca no PS4. Primeiramente, esse é um passo se você tiver o Option File já, rapaziada. Se você já tiver o Option File que eu passei. E se você não tiver, mano, é importante eu salientar que esse Option File que você está vendo agora é somente para o Brasileirão. Então, se você não tiver as outras ligas e quiser atualizar também as outras ligas, dá uma olhada nesse vídeo que tá passando aqui no card, porque nesse vídeo que eu ensinei é baixar o Option File completo, tá, rapaziada? É importante você ir lá primeiro, instalar aquele Option File completo e depois você voltar aqui pra atualizar somente os times brasileiros. Porque aquele Option File corrige o Brasileirão, tá ligado? Deixa tudo licenciado. Só que não tá 100% atualizado como o que eu estou passando pra vocês agora. Então, se você não tiver nada no Campeonato Europeu, ele não irá inserir nada, tá, rapaziada? Então, se você não tiver o Campeonato Europeu e estiver precisando de Option File completo, dá uma olhada naquele outro vídeo e depois você volta aqui e instala o restante, tá, rapaziada? Como eu falei pra vocês, esse daqui é somente Brasileirão, tá? Não tem nenhuma outra liga fora o Brasileirão e irá atualizar tanto a Série A quanto a Série B. Por exemplo, vai colocar o Rafael no Botafogo. Todas as transferências, tá, rapaziada? E a maioria dos uniformes também já constam aqui, fechou? Então vamos lá. Primeiramente, vocês estão aqui na área de sua área de trabalho, já com o seu pendrive plugado no seu videogame. Você primeiramente vai lá no menu configurações, aplica a atualização ao vivo, depois você volta aqui no menu editar. Assim que você estiver no menu editar, você vem aqui nessa parte em importar barra e exportar, né, rapaziada? Vocês vão apagar as imagens que você já tem do Campeonato Brasileiro, por exemplo, os outros uniformes, porque senão vai acabar dando complicação, porque esse Option File também vai colocar os uniformes. Então, os uniformes que você tem do Campeonato Brasileiro, os técnicos só do Campeonato Brasileiro, tá, rapaziada? Não apaga tudo, mano, não apaga tudo, porque esse Option File não vai colocar os conteúdos das outras ligas, somente Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, tá, galera? Então você pode ficar tranquilo que não vai dar complicação pra Primeira Liga, não vai dar complicação da Bundesliga, vai continuar tudo da mesma forma, a única coisa que ele vai fazer é atualizar o Campeonato Brasileiro, fechou? Então vocês, depois que fazerem isso, vocês vêm aqui em importar time, tá, rapaziada? Vocês vêm em importar time, aí, ok, vocês vão inserir o dispositivo de armazenamento como o pad aqui, né, galera? Ele vai até mostrar ali, você seleciona o seu pendrive. Tá, agora apareceu, mano, tava aparecendo o meu pendrive, deixa eu colocar novamente. Mas beleza, apareceu o meu pendrive, aí vocês podem perceber que aqui, nesse arquivo que eu passei pra vocês, só vai ter Primeira e Segunda Liga do Campeonato Brasileiro, tá, rapaziada? Então é só a correção dessas ligas, beleza? Você aperta o quadrado e continua, vocês prosseguem. E aqui vocês vão ter que aplicar essas duas caixinhas, tá? Vai tá assim e vai tá assim, mano. Você vai lá, seleciona as duas caixinhas e depois você dá um ok, porque, como vocês sabem, esse daqui vai aplicar os dados de jogadores, esse daqui vai aplicar os dados de uniformes e símbolos e escudos, ok? Aí vocês vão dar um ok, como são só 40 arquivos, vai ser bem rapidinho, não vai ser nem 5 minutos, eu acho, cara, vai ser bem rápido pra fazer o download de tudo. Agora eu vou mostrar pra vocês rapidamente o que que acontece, tá, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês o que que acontece, qual é a inclusão desse Option File, tá? Vou mostrar pra vocês os jogadores, primeiramente, né, mano? Vamos aqui mostrar os jogadores. Vamos aqui, primeiramente, vamos mostrar o Flamengo, né, cara? Que é onde a galera mais quer saber, né, cara? A galera mais quer saber é do Flamengo, mano. Vamos mostrar primeiramente o Flamengo. E vamos aqui começar pelos jogadores com a maior pontuação, né, cara? Vocês estão vendo aqui, ó, Davi Luiz, né, mano? Aqui, Gabriel Barbosa, cadê as contratações novas? Temos aqui Andréas Pereira, né, rapaziada? Mano, show demais. Cadê o Kennedy, mano? O Kennedy tem um overall um pouco mais baixo do que os outros aqui. O Kennedy também, ó. Mano, as contratações estão aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o São Paulo também, que foi outro time que contratou bastante, né, cara? Deixa eu ver... Ah, tem o Rigoni aqui, rapaziada, aqui, ó. O Rigoni, atacante de São Paulo. Tem... A Rigoni já dava de um tempo, né, cara? Então, não é novidade, mano. Temos aqui o Jonathan Caleri. Não tem face, tá, rapaziada? Esse pet, como você sabe, não coloca face, infelizmente, né? Temos aqui o Gabriel Neves também, ó. Contratação uruguaia do São Paulo. O do time também contratou bastante, cara. Foi o Corinthians. E vamos aí passar pelo Corinthians. É claro que eu vou mostrar pra vocês todos rapidamente. Só tô dando um destaque pros times que mais contrataram nessa janela. Aqui, ó. Temos o William. Não tá... Tem o novo uniforme, tá, rapaziada? Só destacando que tem o novo uniforme, só que está na quarta opção. Eu vou mostrar pra vocês depois, ó. O Juliano. Temos aqui também o Renato Augusto. E também o Roger Guedes aqui abaixo, né, cara? O Roger Guedes também está aqui com a face... Isso aqui não é a face licenciada. É uma face de cópia base, tá, rapaziada? Só pra vocês já ficarem por dentro. Tive outro time que contratou também. Só destacando também que aqui também já tem o Nenê no Vasco, tá? Já tem o Nenê no Vasco, como vocês viram na capa. E também já tem o Rafael no Botafogo, tá? O lateral que veio para o Botafogo. Acho que de restante não teve outro time que contratou bastante não, né, cara? O Atlético não contratou tanto nessa janela. O Bras também não, mas já tá com o Jorge. Já tá com o Piqueires, que é aquele lateral que contratou. Eu não sei se tem outro time que contratou tanto assim, né, mano? Como esses três, né, cara? Mas eu acho que não, mano. E aí o Atlético é uma América Mineiro também. Muitas pessoas perguntam. Já tá com o Zarath, tá, rapaziada? Aqui, ó, atacante, 80 de overall. Já tá aqui, mano, no América Mineiro. Então é show demais, né, cara? Aqui com o Berril, também tem o Ribamar. Mano, tá top, hein, rapaziada? Tá top. Deixa eu mostrar só os uniformes e eu já encerro, tá, mano? Como vocês sabem, aqui é tutorial rápido, tá ligado? Não tem enrolação, né, mano? Eu já passei pra vocês todo o passo a passo. Tudo, mano, vocês vão instalar esse optional file rapidinho e você já vai deixar o seu brasileirão licenciadinho, né, rapaziada? Licenciadinho. Vamos aqui no Flamengo. É, antes que vocês perguntem, aquele novo uniforme de São Paulo, aquele que tem as bandeiras de São Paulo, eu não consegui achar pra colocar, tá, rapaziada? Mas eu coloquei o listrado, tá? O listrado não tem no PES, então eu coloquei aqui, ó. Tem esse uniforme do Flamengo novo. Vamos aqui passar rapidamente no São Paulo pra vocês verem, rapaziada, do que eu tô falando. O novo uniforme que eu coloquei. Opa. Foi um a mais, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, tem esse primeiro, que já é padrão do jogo. E esse segundo, que é o antigo, tá, rapaziada? Não tem como substituir ele, infelizmente. Tem esse terceiro também, que é do ano passado. E tem esse quarto aqui, tá, rapaziada? Esse quarto aqui, ó, esportes bet, tudo mais. Esse listrado aqui, que o São Paulo tá utilizando na vida real. Eu não achei aquele uniforme que tem as três cores, assim, tá ligado? O uniforme que lançou recentemente. Mas esse aqui também é show, né, rapaziada? Esse não tem no jogo e o São Paulo usa bastante, então é top, né, rapaziada, ter esse uniforme. Tem outros uniformes, como o do Santos, né, galera? O Santos não lançou o terceiro uniforme, pelo que eu sei, até o momento, né, mano? Então tem o primeiro aqui no lugar do terceiro, né? Aqui, ó, mano, todos os uniformes do Santos. Mano, show demais, cara. E o do Corinthians também, né, cara? Vocês perguntem. O do Corinthians também tá aqui, tá, rapaziada? Aqui, ó. Se ficar um bug aí na transição, mano, eu não sei porque que tá assim, tá, a gravação. Mas esse não é o foco do vídeo, né, rapaziada? Aqui, ó, o uniforme do Corinthians. Tem aqui também como opção pra vocês utilizarem. Infelizmente, não tem como subscrever esse primeiro, né, cara? Não tem como subscrever ele, mas, mano, top, né, rapaziada? E também não esqueça de perguntar, o Palmeiras também tá licenciado. Olha lá, o Palmeiras 100% licenciado. Com o símbolo. E também te mostrar pra vocês os uniformes, né, rapaziada? Os uniformes do Palmeiras. Eu acho que ainda não lançou o terceiro uniforme do Palmeiras, mas aqui é o primeiro. Top, né, rapaziada? Esse é o terceiro aqui, ó. Antigo, do ano passado, né? Porque ainda não lançou um terceiro novo. E é isso aí, rapaziada. Acho que, além do mais, é igual, né, cara? Todos os times aqui estão bem atualizadinhos. Então, espero que vocês curtam essa disponibilização desse Option File. Então, se vocês curtiram, mano, ajuda aí, contribui com o canal. Option File é gratuito pra vocês, cara. Então, mano, deixa o like aí, cara. Também divulga esse vídeo pro teu amigo também que tava criando uma solução pra poder atualizar o Campeonato Brasileiro. Serve tanto para PC quanto para PS4, tá? Então, mano, fica ligado quanto a isso. Eu vou por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, mano. Se você também curtiu, cara, não esquece de se inscrever aqui no canal. Porque vocês se inscrevendo aqui no canal, vocês sempre ajudam bastante, tá? No crescimento do canal. O quadro de inscrição, então, mano, ajuda pra caramba. Então, não perde tempo, mano. Se inscreve aqui também. Se, mano, se não for pedir muito, também me segue lá na Boia, cara. Aqui na Boia nós estamos iniciando. Então, é importante, eu conto com todos vocês lá, tá, rapaziada? Conto com a presença de todos vocês lá na Boia, mano. Tá aqui no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Bom, rapaziada, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho